Bom dia a todos e a todas mais uma vez Fora Inovação Saúde, Iniciativa FIS, trazendo mais um FIS Labs Dessa vez com uma, na verdade uma empresa que já existe lá fora Uma empresa italiana, mas que veio para o Brasil E no Brasil uma startup, a Fácil IQR no Brasil E com a Liz, que vai falar um pouco sobre o que eles estão fazendo Uma empresa que originalmente é de telemedicina Mas tem olhado prevenção junto Então acho que tem coisa muito interessante e bem atual para a gente falar Tudo bem, Liz? Como é que você está? Tudo bom, Rodrigo? Prazer Obrigada pelo convite, tudo certo Parabéns pela iniciativa tua, da tua empresa De possibilitar nesse momento das empresas, das startups no Brasil Divulgarem o seu trabalho, o que elas vêm fazendo aqui para melhorar Ah, legal Liz, me conta um pouco, conta para a gente um pouco sobre a Fácil O que vocês estão fazendo? O que vocês estão vendo? O que vocês estão pretendendo fazer? Bom, a Fácil IQR, como tu já falou na introdução Ela é uma plataforma de telemedicina italiana Aqui no Brasil a gente está com uma startup E a gente visa principalmente a prevenção Qual é o ideal da plataforma? É que esse paciente Ele não precise recorrer a uma emergência A um hospital A idas desnecessárias ao médico Então a gente consegue fazer todo um atendimento remoto Através de exames Hoje no Brasil nós temos conectados 25 devices médicos Equipamentos médicos Certificados Anvisa Conectados com a nossa plataforma E são seus esses devices ou de vários outros pacientes? Não, os devices eles são integrados na nossa plataforma Eles não são marca Fácil IQR Mas hoje no Brasil eles já estão integrados Nós temos um eletrocagiograma Exames de sangue São parceiros que distribuem esses equipamentos aqui Que já são certificados no Brasil E nós fizemos a integração Juntamente com o nosso time da Itália A integração da comunicação Porque são equipamentos Bluetooth Que já comunicam o dado Instantaneamente Já entra lá no portal do médico Da equipe médica Para tomar uma atitude Com esse paciente Hoje nós temos devices de sinais vitais E temos devices que necessitam de laudo Que é o eletrocagiograma Uma espirometria Um mapa Um router E como é que vocês estão pretendendo A gente falou um pouco de prevenção De anterior medicina De prevenção Mas como é que vocês estão pretendendo cuidar Da prevenção? Como é que vocês pretendem unificar os dados? O que vocês têm na cabeça com relação a isso? Bom, a plataforma hoje Ela agrega todos os dados de saúde do paciente Então se há um paciente que é crônico É hipertenso Ele insere todos os seus exames Todos os seus dados E ele é monitorado Vou te dar um exemplo assim Uma home care, por exemplo Que tem o seu paciente em casa Idoso Que está lá com o cuidador Os dados dele Quando são aferidos Eles são anotados num papel Alguma coisa Então Esse enfermeiro Esse profissional da saúde Já insere os dados Diretamente na plataforma Então Esse paciente Ele é constantemente monitorado Se os parâmetros dele Estão ok Saturação Está tudo bem Frequência A equipe médica Está ok Não precisa tomar nenhuma atitude Se alguma coisa Se apresentou uma febre Ou a equipe médica Já recebe um alarme E toma uma atitude imediata Não vai ter que esperar Que esse dado chegue Que a pessoa coloque um papel Que depois passe por telefone Ou que insira Depois Num e-mail No seu computador Então Acho que a questão É Do monitoramento É essa É evitar Outros acontecimentos Dentro dessa patologia E na questão da prevenção Isso é uma coisa Que ainda está muito Difícil Assim no Brasil O brasileiro Não tem o hábito De fazer essa prevenção Hoje a gente já vê Por exemplo Nesse evento Que a gente está passando Da covid Que muitas pessoas Que tiveram problemas Mais graves Devido ao vírus A gente sabe Que tinha Ou era obeso Ou era hipertenso Diabético Não como regra Mas a maioria Já tinha Uma alteração crônica Então se isso é cuidado Lá atrás Uma obesidade Uma diabetes Bem controlada A gente vai evitar Que essa pessoa Às vezes um jovem 40, 50 anos Chegue Com 70 Com alterações Bem mais significativas Da sua saúde Então a gente está descobrindo Que hoje A saúde É o nosso bem Maior E a venda Da plataforma Imagino que a plataforma Seja Para empresas Isso Hoje Exato Não vai contratá-la Hoje Uma plataforma Uma clínica Que você disse No Rio Que tem Essa clínica Comprou essa plataforma Os pacientes dela Estão lá Os dados estão ali Quando for para outro lugar Esses dados vão juntos Que estiveram usando obviamente a plataforma Seria isso Isso Uma clínica por exemplo Aqui no Rio de Janeiro Que tem uma clínica Que já usa Para monitorar Os seus pacientes em casa Seus pacientes diabéticos E obesos Então esses dados Já ficam Geralmente o paciente Já tem Às vezes o seu Glicosímetro Então O que que faz Eu não estava no papel Hoje ele já insere os dados No celular Eu estou falando Um paciente No caso Monitorado Que é autônomo Que é autossuficiente No caso De um paciente Que ele não pode fazer Ou não tem Como lidar Com a tecnologia Geralmente é um cuidador É um enfermeiro Que através Do laptop Ou do próprio celular Vai gerar esses dados Para aquela equipe Que está cuidando Daquele paciente E eu imagino Que uma tecnologia Italiana Uma plataforma italiana Ela tem que ser adaptada De alguma forma Para o Brasil Como é que isso foi feito Rodrigo Essa é uma pergunta Assim Que quando eu comecei A já desenvolver Alguns trabalhos Aqui no Brasil Nós não A gente não dispõe As clínicas E hospitais Não dispõe De todos Esses equipamentos Bluetooth Então eu acabei Para começar Esses projetos A fazer Com os próprios Devices Da empresa Os próprios equipamentos Do paciente Acabei criando A possibilidade Das inserções Manuais Desses dados Até que Agora Esse ano Já é diferente A gente já tem Agora para o segundo Semestre de 2020 Agora para setembro Se tudo der certo O primeiro Bluetooth no Brasil O primeiro Oxímetro Bluetooth no Brasil Que era uma coisa Que a gente tinha Que era quase Impossível Então isso a gente Já vai ter Então a gente Teve que adaptar Poder fazer As inserções Manuais Para já Trabalhar Com a plataforma Aqui E a gente Vem fazendo isso Dentro dos projetos Que a gente Desenvolve Com as empresas Tentando utilizar O que a gente tem Ou disponibilizando Equipamentos Como um eletro Cajograma Para fazer Esses exames Com laudos E como é Que tem sido A receptividade A essa plataforma Como é Que você tem Visto aqui Isso No início Parecia que a gente Era assim Bicho de sete cabeças Uma coisa do outro mundo As pessoas não Entendiam muito bem Como é que era Essa coisa De devar Essa comunicação Hoje Uns quatro meses Para cá Já está No conhecimento Público Mas ainda O Rodrigo Está muito focado Ainda na questão Da Video chamada Não é super importante Às vezes uma orientação O médico Olhar aquele paciente E hoje As empresas Já estão Vendo Que ter Esse monitoramento Através dos equipamentos Muda completamente Tu evita Uma série De coisas Tu tens Uma redução De custo Imensa Dentro da empresa Porque às vezes Rodrigo Às vezes Só a questão Principalmente agora Que a gente está vivendo Às vezes Em pacientes Idosos Que estão sozinhos Em casa Com cuidador Que não pode Receber a família Só o fato De ele saber Que ele está monitorado Que ele pode fazer Um exame Que o médico Vai atuar Nossa Já Assim Tem um resultado Excelente Excelente No controle Dessa Desses pacientes Crônicos E me conta Uma coisa Com relação Os dados É uma geração De dados Gigante Vocês fazem Algum tratamento Dos dados Pretendem fazer Eventualmente O uso De inteligência Artificial Para alguma coisa O que vocês Pensam Relacionado a isso Isso Hoje a plataforma Ela não tem Esse tipo De tratamento Dos dados Mas a gente Já tem Conversado Com empresas Que nos procuraram Que trabalham Somente Com essa parte Da inteligência Artificial De escalonar Esses pacientes De acordo Com a gravidade Então São integrações Rodrigo Que eu acredito Que daqui Para frente Vão acontecer Não só Devices Também Muitas integrações Vão ser possíveis Semana passada Uma empresa americana Nos procurou Para integrar Um dispositivo Que através Da tosse Acho que no Brasil Também já estão Desenvolvendo Mas essa empresa Foi bem incisiva Querer trazer Para o Brasil E abrir O protocolo dela Para a nossa Plataforma Porque a gente Precisa comunicar De identificação De patologias Através da tosse Não só Da covid Como outras Então acho Que isso São integrações Que vão começar A acontecer De tecnologias Que bom Liz Chegamos Nosso tempo Eu queria te agradecer Enormemente A gentileza De você ter apresentado A Fácil Para a gente Quem quiser Pode entrar em contato Fácil E quer Liz E quem quiser Obviamente Também se inscrever No nosso FizLabs O endereço Está aqui embaixo Então fiquem à vontade Que vamos avaliar E se tiver Uma boa solução A gente tem interesse Total de mostrar Liz Muito obrigado De novo Obrigada Querido Obrigada Pela oportunidade Saúde 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 para todos Para todos Obrigado Liz Um beijo Boa tarde Beijo Tchau 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 Tchau